Lesados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, lesado diáconos, religiosas, o apostolado da oração e as teresinhas hoje também, e aqueles que estão nos assistindo de suas casas pela internet e que nos ouvem pela rádio Bom Jesus. A liturgia desse domingo traz para nós reflexões muito preciosas para a nossa vida. Primeiro, na carta do apóstolo São Paulo aos textos alunicenses, diferente um pouquinho de muitas das suas exortações, o apóstolo São Paulo faz um elogio àquela comunidade que estava dando muito bom exemplo na prática da fé e por onde ele passava, ele ouvia bons testemunhos daquela comunidade. O quanto isso é importante e interessante, ele mesmo dizia que inicialmente foi a sua pregação e não pelo poder da sua oratória, nada disso, mas pela força do Espírito Santo. Eles se converteram, uns do paganismo, outros do judaísmo, ao cristianismo e agora a graça de Deus trabalhava em seus corações e eles agora davam o testemunho da fé, pelas palavras, pelas obras e o quanto ele estava satisfeito, o quanto aquela comunidade correspondia à graça de Deus. Mas um ponto importante, o apóstolo destaca, vós fostes escolhidos por Deus. Nós também podemos agradecer a Deus nosso Senhor, porque fomos escolhidos por Deus. Todos nós que fomos batizados, batizados ainda na nossa infância, educados na fé católica ainda na nossa infância, todos que recebemos com leite materno a instrução da fé, é certo que fomos agraciados de modo especial por Deus, fomos escolhidos por Deus. Há aqueles que passaram por um processo de conversão durante a sua vida, escolhidos por Deus também, mas tiveram um caminho mais árduo, mas receberam também a graça de Deus. Mas é certo que recebemos uma graça especial de Deus. Mas não é o fato dessa graça maior que nós estamos com a nossa salvação garantida? A escolha é o ponto inicial, mas é preciso sempre, a todos nós, a nossa resposta à graça. Mas o fato de aqueles que nasceram num berço católico, terem sido mais agraciados por Deus, não quer dizer de modo algum, porque senão seria contrário ao que nós há poucos dias dissemos, reforçamos aquilo que é dogma da igreja, que Deus quer a salvação de todos. Não quer dizer de modo algum que aqueles que ou não nasceram num berço católico e que ainda não conheceram a fé católica, ainda não conheceram a verdade católica, que não tem a graça para conversão. Isso é de fé. Deus quer a salvação de todos e a vontade salvífica universal e concede a todos, sem nenhuma exceção, as graças suficientes necessárias para a salvação. Mas a graça vai trabalhando pouco a pouco no coração, na alma e muitas vezes Deus nosso Senhor vai agindo e por si quer precisar-se, melhor dizendo, do nosso bom exemplo, do testemunho da nossa fé para que outros possam conhecê-lo, para que outros possam conhecer a verdade católica. Mas é preciso, obviamente, a nossa resposta, a resposta de todos ao chamado, à escolha de Deus. Por isso que nós devemos louvar e bem dizer a Deus por todas as graças que Deus nosso Senhor nos concede, mas uma graça muito especial que precisamos pedir a Deus, a graça da nossa perseverança, a nossa perseverança na fé, a nossa perseverança na prática do bem, a nossa perseverança na graça, para que quando chegar o momento da nossa partida para a eternidade, nós estejamos à graça de Deus para recebermos a recompensa. Então, o comentarista da Escritura que faz um comentário sobre esse trecho da carta aos salonicenses e nos diz que a vida interior, a nossa vida interior, ela está apoiada no exercício das virtudes teologais. São as três, fé, esperança e caridade. As virtudes que dizem respeito diretamente a Deus. Ele nos diz, a fé estimula a realizar o bem, a caridade ajuda a suportar as fadigas e a esperança faz resistir àqueles que devem lutar. A fé estimula a realizar o bem. A caridade ajuda a suportar as fadigas, o peso da cruz. E se nós amamos a Deus, esse peso se suaviza. E a esperança, que é tão importante e necessário ao nosso coração, à nossa alma, faz resistir àqueles que devem lutar. Por isso, que na vida daquele que tem fé, daquele que crê, daquele que espera, daquele que ama o Senhor, não há espaço para o desespero. Sempre a nossa entrega à vontade de Deus. A fé nos estimula ao bem. Como nós refletimos inicialmente na catequese, os preceitos eclesiásticos. Nós somos convidados pela igreja e obrigados pelo mandamento a virmos todos os domingos a igreja e o templo sagrado, para sermos alimentados pelo pão da palavra de Deus, para sermos estimulados à prática do bem, é a missão da igreja. E é preciso nós abrirmos o nosso coração à ação da graça de Deus, à ação do Espírito Santo, que pela palavra de Deus vai semeando em nossos corações, para que cresça em nosso coração a caridade, o amor de Deus, para que nós compreendamos o quanto nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E por amor a esse Deus, nós suportarmos o peso da nossa cruz. Com o nosso coração repleto do amor de Deus, todos nós podemos experimentar e ter essa resposta de o quanto se suaviza o peso da cruz quando nós vivemos esse amor, essa entrega. E o quanto é necessário a nossa esperança. E a igreja tem essa missão de alimentar em nossos corações a esperança. Ao falarmos da misericórdia de Deus, nós iniciamos a Santa Missa suplicando a misericórdia de Deus, pedindo a nosso Senhor o perdão. E o pedido de perdão é nessa esperança, desse coração misericordioso do Senhor. Alimenta a nossa esperança as nossas práticas de piedade. Alimenta a nossa esperança, como a igreja nos ensina, nos exorta, nos convida. Por exemplo, a prática da primeira sexta-feira do mês. O quanto isso alimenta a nossa esperança de salvação. O quanto isso nos dá serenidade, paz, tranquilidade para o momento de nós deixarmos esse mundo e partirmos para a eternidade. E aquele que é agraciado por Deus no fim da sua vida, só vai chegar a uma conclusão de agradecer a Deus, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena a vivência da fé. Mas para que, quando chegar esse momento, nós tenhamos essa tranquilidade, essa serenidade, essa paz, precisamos viver agora. Agora, a vida interior está apoiada no exercício das virtudes teologais. Mais uma vez, para nós guardarmos em nossos corações, a fé estimula a realizar o bem. A caridade ajuda a suportar as fadigas. E a esperança faz resistir àqueles que devem lutar. No evangelho de hoje, nosso Senhor nos contou duas parábolas no mesmo sentido e que exatamente expressa o quanto a graça de Deus vai trabalhando em nossos corações pouco a pouco, gota a gota, lentamente. O reino dos céus, disse o Senhor, é como o homem que vai lançar um grãozinho de mostarda, uma pequena semente, na terra. E que depois ela cresce, vai germinar e tornar-se um arbusto. E também, como uma dona de casa que vai preparar uma massa, um pão, e numa quantidade maior de farinha, ela coloca uma pequena quantidade de fermento e que vai levedar, que vai fermentar toda aquela massa. O apóstolo São Paulo faz esse elogio à comunidade de Tessalônica exatamente porque estavam vivendo essa parábola. porque estavam como esse fermento, fermentando toda essa farinha, fermentando toda essa massa. pelo seu testemunho, pelo seu bom exemplo, eles estavam também fermentando aqueles que estavam em torno de si, influenciando para o bem. Hoje não tem tantos influenciadores digitais que muitos, não posso dizer maioria, minoria, não tem essa estatística, mas tenho certeza que muitos influenciam para o mal. Tornam-se ídolos da infância, da juventude, dos adultos também. Influenciam para o mal. Para um mundo sem Deus, perverso, criminoso, imoral. O tempo dos influenciadores digitais Graças a Deus, há muitos bons católicos que também ocupam espaços importantes, influenciam para o bem, levam muitos à conversão. Mas, na grande maioria, se destacam e tornam-se ídolos aqueles que influenciam para o mal. E a grande pergunta, interrogação e reflexão para nós se nós não formos esses influenciadores para o bem quem será? Em diversas ocasiões já fiz essa reflexão que o grande símbolo da tradição católica é uma vela acesa e duas mãos que seguram essa vela. Uma mão que entrega essa vela acesa e a outra que recebe essa vela. Aquilo que nos diz o apóstolo São Paulo eu transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Isso é muito figurado no sacramento do batismo quando o padrinho vai segurar a vela com a mão ali daquela criancinha do seu afilhado, da sua filhada e como um pai na fé vai ser como que um instrumento de Deus para transmitir a fé àquela criança que está sendo batizada. E nós recebemos essa fé. Fomos instruídos pela igreja. Ouvimos as histórias dos nossos antepassados. Ouvimos os relatos dos santos que no meio de tantas tribulações perseguições em toda a história da igreja guardaram essa vela acesa e nos entregaram essa vela acesa e que nós recebemos no dia do nosso santo matismo. E qual é a nossa grande missão? Nós carregarmos essa vela acesa no meio de todos os ventos e tempestades desse mundo e entregarmos essa vela acesa à geração que vai nos suceder. Por isso é a nossa missão, é o nosso momento de nós influenciarmos para o bem. Para que a geração que vai nos suceder possa ter essa boa referência, essa referência positiva aos cristãos que viveram no início do século XXI nesse mundo, nesse país, nesse estado, nessa cidade, nessa paróquia e que guardaram a fé e que deram bons testemunhos da fé influenciaram, deixaram o bem influenciaram para o bem educaram no bem novas gerações, crianças, jovens para que tudo isso possa se seguir é a nossa missão carregando essa vela acesa não deixarmos apagar essa chama e entregarmos essa vela bem acesa à próxima geração. É esse fermento que vai levedando fermentando toda a massa fermentando toda a farinha há um princípio filosófico que diz que o bem se difunde por si mesmo e às vezes nós somos tentados ao desânimo porque não vemos nenhum resultado pelo bem que nós fazemos ou resultado imediato como muitas vezes nós queremos mas tenha uma certeza disso o bem vai se difundindo por si mesmo às vezes a gente nem vai ter essa resposta do quanto o nosso exemplo possa ter influenciado alguém a se aproximar de Deus e talvez nem seja necessário que a gente tenha porque dada a nossa fragilidade com muita facilidade a gente perde o merecimento todo pelo orgulho e pela vaidade mas tenha uma certeza disso o bem se difunde por si mesmo o tempo dedicado à prática do bem o tempo dedicado às obras de misericórdia o tempo dedicado às coisas de Deus o tempo dedicado à oração nunca é um tempo perdido já rezei tanto já fiz tanto por essa pessoa não vejo sinal nenhum de conversão o bem foi feito fez a sua parte e continue fazendo pais e mães nunca entregue não já rezei tudo que eu tinha meu filho já é maior de idade agora está entregue continue o quanto puder influenciar para o bem se não consegue mais com as palavras se não tem acesso mais com as palavras continue na oração o tempo dado às coisas de Deus nunca é um tempo perdido tenhamos isso gravado em nossas mentes como uma sementinha que é lançada não adianta eu ficar olhando eu não vou ficar conseguir ver germinar crescer é preciso o tempo deixar a graça de Deus agir e nós continuamos cuidando perseverando na oração na prática do bem suplicando ao Senhor peçamos a intercessão da Virgem Maria nossa boa mãe do céu mãe da igreja para que nós sejamos esses influenciadores do bem para que nós sejamos esse bom fermento para que onde quer que nós estejamos dentro da nossa casa nossa rua com os nossos vizinhos nosso local de trabalho na comunidade da igreja onde quer que nós estejamos nós nos lembremos desse compromisso de nós darmos o bom testemunho da nossa fé e todos nós guardarmos essa reflexão que nós trouxemos hoje eu recebi essa vela acesa no dia do meu batismo eu preciso cuidar para que essa vela não se apague o símbolo da fé da esperança da caridade do amor a Deus eu preciso durante a minha vida cuidar percorrer trilhar todo o caminho com essa vela acesa para que eu possa chegar com essa chama acesa no céu ao me apresentar a Deus combati o bom combate terminei a minha carreira guardei a fé mantive essa vela acesa às vezes se apaga com o pecado com tudo isso restauramos reacendemos mas mantemos acesa para que talvez possa ser colocado lá no nosso túmulo combati o bom combate terminei a minha carreira guardei a fé e continua apóstolo São Paulo agora só me resta esperar do Senhor a coroa da justiça que está reservada que está reservada a todos aqueles que combateram que guardaram a fé até o fim que a Virgem Maria nos dê essa graça da perseverança e que vivamos esse compromisso sermos sal da terra sermos luz do mundo para um dia recebermos a recompensa no céu amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado estamos todos de pé juntos cantemos a nossa profissão de fé amém